bora pessoal acabei de chegar aqui em pittsburgh cheguei ante todo mundo aqui da integral porque primeiro eu vim para pittsburgh porque tem uma entrevista na sede da npc com jm que é o rote olímpia e essa entrevista é amanhã e depois aqui eu vou para orlando e o pessoal da integral chega todo mundo na sexta-feira hoje é segunda-feira todo mundo chega na sexta e a gente se encontra todo mundo vou mostrar para vocês como vai ser é vou gravar esses dias aqui também eu cheguei quase agora no hotel saí do de são paulo ontem eu saí de casa sete horas da noite agora são sete horas da noite só que são duas horas a menos que o brasil ou seja mais de 24 horas viajando eu cheguei faz pouco tempo acabei de chegar comi o pré-treino e vou para academia agora porque tem que treinar tem que fazer cardio ainda e aí depois eu descanso então bora que vocês vão acompanhar aqui esse rote olímpia vou tentar vou tentar a gente gravar o máximo de coisas para vocês mas reta final mas eu vou fazer o máximo então valoriza esse vídeo já se inscreve no canal curta o vídeo já deixa já gente começa deixando seu comentário aqui embaixo mandando muita energia aí para mim para todo time do integral da integral até meio ó tô com o uniforme novo da integral aqui também é isso bora eu got big dreams i'ma do big things yeah you see me on the big screen looking so clean i don't move slow i move fast right pass anybody taking life for granted yeah that's too bad i be grateful for everything that i have you only got this life you don't get it back make the most of it become the best that i can everybody look at me i got a plan you gotta work hard play hard do it from the start because how you do anything is everything is start stay consistent and do it every day don't let fatigue get in your way because 10% of something is better than nothing you better do something if you wanna be something i can feel my stomach rumbling i'm hungry big things coming i ain't bluffing e aí gente treino finalizado cardio finalizado deu uma norzinha de estômago aqui eu acho que por causa da respiração não respirei direito aí ele na hora que tá fazendo ele tipo deu uma travada no abdômen estranho ai mas agora vou passar aqui no mercado aqui é um complexo que tem academia tem loja de pimento umas lojinhas aí tem o marketing district aqui que é um mercado muito bom tem bastante coisa aí eu passei ali agora comprar clara de ovo e aveia pra fazer um café da manhã amanhã uma saladinha pra comer agora que eu tô morrendo de fome e aí a última é só clara de ovo e é isso bora tá de noite tá friozinho aqui não era pra ter saído assim não era pra ter colocado a blusa porque já tá inverno aqui né agora está 10 graus eu já vim pra cá a gente com negativo vamos lá a gente olha que legal é as abóboras porque está chegando halloween hoje dia 23 de outubro e aqui nos Estados Unidos ó já começa abóbora vários lugares decorados de dia das bruxas preparando minha panquequinha de clara de ovo com aveia é o pãozinho que eu postei a receita tanto aqui no shorts quanto no Instagram só que aqui eu não tenho aquela frigideira é que eu tenho em casa né que é separadinha que vira um pãozinho então fiz assim forma de panqueca mesmo também dá certo e aí aqui meus manipulados metade deles né porque a outra parte tem um pouco na mala tem um pouco que não nos porta cápsulas que eu já tomei e agora já já tomo meu reforço minhas enzimas esse aqui é o blend de enzima digestiva e isopecine da barbozão e esse aqui é o blend de probióticos bochezinho e é isso e está aqui minha minha panqueca de aveia com clara de ovo meu café vamos comer e aqui estamos nós no card eu tenho que fazer 200 calorias estamos em 170 já já acabam bora bom pessoal caminho aqui da sede da MC porque hoje eu vou fazer entrevista com o GM e nessa entrevista a gente faz uma rotina de pose ali de biquíni e tudo para os árbitros verem avaliar um pouco antes então quem é convidado para vir aqui na sede antes dos campeonatos tem esse privilégio né mas eu confesso que eu fico sempre bem intenso mas faz parte aí eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês mostrar a sede da MC eu perdi a conta de quantas vezes eu já vim para cá mas é muito bom ser convidado estar aqui estar com o pessoal um dia antes e já já estou em Orlando com o time da Integral olha aqui gente essa fotinha eu aqui eu estou muito feliz porque eu saí agora lá do MC Fora Gym e o feedback eu peguei do Tyler, da Etila, do JM que está a proporção onde tinha que estar, perfeita, o condicionamento onde tinha que estar e eu saí de lá muito feliz e é isso, vai continuar o trabalho passei aqui no Target agora para comprar alguma salada que estava morrendo de fome e é isso, bora que amanhã eu vou para Orlando bom gente, caminho de Orlando, hoje saí cedinho do hotel, estou com armamento de arroz com tilápia, cafezinho já peguei o primeiro voo de Pittsburgh para Nova York e agora esperando o próximo que é daqui a pouco de Nova York para Orlando e aí antes de entrar no voo vou aqui comer a minha refeição número 2 e bora que já já estarei em Orlando, já não vejo a hora de chegar porque realmente vai ser o lugar que eu vou ficar e me sentir em casa para a finalização a gold e aí E aí e aí e aí This silence is a lie, they're hiding next to me Yeah, it's my time to shine, to indicate Hiding sound loud, here we go again Feel calm, feel strong, never slowing down Yeah, I'm never slowing down Floating my face, living present Pushing through the edge of our way Posting to stress, and stopping by Floating my face, as long as I'm standing I can take it all and over Posting to stress, but in the end I will remain Let it start from fire, I'm not the only one There's the room that I'm in Surrounded by fear, I'm old and ready It's my time to shine, to win the game Hiding sound loud, here we go again Gente, tô parecendo um zumbi, mas o dia ainda não acabou Cheguei lá na casa, agora, mercado Aqui tem algumas coisas pro Cruz que ele pediu pra eu pegar Aí tem muita tilápia, ovos, salmão Compras Hora das compras Team Integral Médica aqui no mercado agora Bora Bom dia Bom dia Tá de noite ainda, gente Aliás, são seis e meia Que que eles amanhã às tardes Que que eles amanhã às tardes Pois é,ides e meia Não tem as tardes Certo da noite Vamos juntos Tchau, tchau Tchau Panquequinha, a que eu coloquei na tostadeira Ela ficou, não mudou nada não Foi essa, tá a mesma coisa Não faz diferença nenhuma Cafezinho Café da manhã Vou mostrar meus vitaminas pra vocês Que eu vou pegar agora pra tomar Reforce Que eu sempre trago comigo Colômbia 3 Eu uso esse daqui Minhas enzimas Cleprobióticos da Barbosão Trago tudo comigo também Aqui Arginina Aqui também tem o Slim Plus Da Barbosão Esse aqui é um diurético Um mix de diurético de chás naturais Olha E aí eu gosto de usar ele também Principalmente em viagens Agora bora tomar Os de meus da manhã A gente aproveita Ai, caiu É que eu não trouxe meus tripé Aí vou mostrar pra vocês Minha gambiarra Aí eu coloco detergente Aqui Faz propaganda, ó Do Down Sei lá como é que é essa Aí eu coloco o celular aqui, ó Aí depois eu vou na Best Buy E vou comprar um tripé Quero mostrar pra vocês Esse casaco, gente Olha esse casaco que a gente recebeu É integral Aí aqui, ó Tá escrito We are Olympia Porque a integral É o único time Que tem duas campeãs olímpia no Brasil É, a única empresa brasileira Que tem duas campeãs olímpia Lindo, né? Muito bonito E aí Ele é M Eu peço maior Eu não pedi P Porque P ia ficar aqui, ó Eu gosto de M Porque eu gosto de blusa larguinha Aí eu jogo ele por cima Tem alguém cortando grama Estragando o meu vídeo Mas é isso Eu queria mostrar o casaco pra vocês Ó Mandem lá no Instagram da Integral Quero casaco da Isa Pra eles colocarem a venda Pra vocês poderem ter um também Gente Olha isso aqui na nossa casa Aqui a casa que vai ficar Eu, o Cruz e a Dani Agora ela já tá Toda decorada Cadê? Deixa eu colocar aqui o código Olha isso aqui já na entrada Nessas barrinhas maravilhosas Que óbvio Que depois da competição Eu vou comer Meu Deus Ó Ó Gente, olha isso daqui Integral Arrasou muito Tem até uma geladeirinha aqui Com My Whey Meu Deus E Booster Todos os sabores De My Whey Todos os sabores de Booster Uma geladeirinha própria Da Integral Já tá tudo equipado aqui também Com os nossos suplementos Olha isso daqui Que a gente vai usar As bandeiras Meu quarto aqui com o nome Vamos ver O que tem no quarto Gente, minha mochila Olha que linda Meu nome Nossa, eu tava doida Por uma mochila assim Mas a minha é bem bonita Porque é vermelha Vamos ver Tem algumas surpresinhas aqui Eu já mostro Pra mostrar pra vocês Bom, pessoal Hoje O resto da turma Chega Aqui em casa Vai ficar Nessa São seis casas Da Integral Nesse condomínio Na Na minha casa Vai ficar Eu O Cruz com a mulher Que é a Dani E o Galindo Que é a outra Atleta da Integral Que é Classic E aí Eles vão chegar hoje E sabe o que eu vou fazer? Eu já vou deixar Umas refeições prontas Tipo Bastante tilapia pronta Bastante Salmão Arroz Porque Vai ser uma disputa De cozinha aqui, né? Todo mundo é atleta Todo mundo faz dieta Então eu vou Deixar umas coisas prontas Já pros primeiros dias Porque aí na hora Que também vai ser corrida Porque vai ter muita gravação E aí quando eu tiver que comer Já vai tá pronto Eu só vou na geladeira Tiro Aí eu vou fazer Minhas tilapinhas Agora Deixei aqui descongelando Aí como aqui tem Nossa Tem 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 air fryer Aí aqui tem um forno Que tem um andar de cima São dois fornos separados Tem um forno de cima Um forno de baixo E tem mais um forninho Então tipo Dá pra fazer tilapia De trezentos e mil formas Pra deixar sua mão Pronto também E é isso Aí eu vou conversando Com vocês também Que eu tô fazendo Porque Peraí Deixa eu só pegar uma Travessa Ai gente Não pegar uma forma Né Porque eu já Sujo uma coisa só Né gente Porque assim Esses dias Foi uma loucura Como eu tive que vir Antes É Bater um papo É só uma Eu pensei que era duas Bater um papo Com vocês Gente Como que eu tive que vir Antes Com as entrevistas E tudo Os dez primeiros dias Que eu fiquei aqui Ô Os dez Gente Calma aí Peraí Paciência Porque eu tô meio lerda É que eu quero falar Com vocês E cozinhando ao meu tempo Mas vamos ver Se vai funcionar Mas os quatro primeiros dias Eu saí do Brasil no domingo Hoje é sexta-feira Eu saí do Brasil no domingo Cheguei em Pittsburgh Na segunda Vocês acompanharam aí Então os quatro primeiros dias Eu fiquei só viajando Então Eu me senti tipo assim Que eu só tava em aeroporto Sabe É Eu tava muito agoniada Porque Tava sem rotina Então Eu fiquei quatro dias Praticamente em aeroporto Mas são coisas Que são necessárias Eu tive que Tinha que fazer entrevista Era importante Faz parte também São coisas assim Que faz parte Eu fui convidada E não dá pra negar É importante também Essas coisas do esporte Também Que são Fazem parte E aí eu fui Cheguei aqui Na quarta E aí Quando eu cheguei aqui Eu realmente Sabe Falei Ufa Agora sim Posso Me preparar Só pra Olímpia Ficar tranquila Porque eu tava realmente Bem tensa Eu tava Agoniada Às vezes eu até Tava vontade de chorar Assim Porque eu queria Tá na rotina logo Mesmo fazendo tudo certinho É diferente Né Eu queria Tipo Tá na casa Já tá Fazer mala Já tá com Meu horário de treino Cardio Tudo estabelecido Poder fazer minhas compras E colocar na geladeira Deixar tudo certo Então os primeiros dias Pra mim foram bem tensos Assim De verdade Até que o James perguntou Como eu tava me sentindo Eu tava me sentindo Ah, vocês viram que a tilapa Ela vem assim Né Em vários saquinhos É bom Mas também é mais trabalho Porque tem que ficar soltando Saquinho por saquinho Mas aí o James até perguntou Como que eu tava me sentindo Eu falei Cara, eu tô me sentindo Muito estressada Tipo, não estressada de brava Estresse do corpo Do físico Porque eu não tô tendo rotina Eu tô Mas enfim Agora eu já tô feliz Que eu já tô na minha casinha Aqui Com a equipe da Integral Que tá dando suporte Assim Incrível Vocês sempre me acompanham aqui Eu sempre tô sozinha Nas viagens, né Mas o Olímpia São 10 atletas A Integral é o maior time De atletas Aqui em Orlando No Olímpia Esse ano E Cara O suporte deles Assim Tá absurdo Vocês viram aqui, né A casa Tudo Então realmente A Integral Fazendo algo incrível Patrocinadora Do Olímpia Também esse ano Então Tô muito feliz Assim Com tudo Aqui E E poder Ter o pessoal aqui Já chegou uma parte Da equipe Poder ter o pessoal aqui Se eu precisar De alguma coisa Eles tá Sem perguntando Se eu preciso fazer alguma coisa Se eu preciso ir no mercado Se eu preciso Ir pra academia Que eles me levam Então Sabe Tá sendo Ah Tá bem Tô me sentindo assim Com uma equipe A minha equipe Sabe Sentindo bem Agora Agora Precisando Colocar Esse forno Vamos lá Colocar pra vocês Pra vocês Entenderem Que tipo assim A Isa não é burra Mas dá uma olhada Nesse fogão Na hora em que o fogão Tá sujo Porque eu vou limpar ainda Né gente Tô fazendo comida Tava cozinhando Um monte de coisa Mas vamos lá Ah Esse é o de cima Tá vendo São dois Então Opa Vamos lá Cooking options Vamos lá Air fryer Precisa de wi-fi Gente Pra conectar o fogão Como assim Eu só quero ligar O forno Então Vamos Bake Starts Vamos só apertar Starts Tá pré-aquecendo Já vamos colocar O de baixo Pra pré-aquecer Também porque a gente Faz um antilápido De uma vez Cadê Lower Bake And start Pronto Assim Tem como aumentar Isso não Ah Tá pré-aquecendo Ainda né Tá pré-aquecendo É isso Antilápido aqui Sem tempero Sem sal Porque o sal Vai ser sempre Pesadinho agora Então eu vou colocar Cortar as outras Tilápias aqui O salmão Eu vou colocar aqui Na air fryer Praticidade Também já Escalda esse Um pouquinho Da gordura Do salmão Pra baixo Aí E pronto Gente Acabei de pedir aqui Enquanto eu tô cozinhando Um cold brew Pelo Door Dash Café Cafézinho gelado Aqui gente Tilápia Assando Tilápia Assando Aí o que não deu Nas formas Eu tô fazendo Grilhada mesmo O salmão O salmão Ficou pronto Esse aqui eu já vou pegar Para montar As marmitas Na verdade Gente Em vez de montar Marmita Eu vou colocar Salmão Tudo em uma Arroz Já tá pronto Aqui Tilápia Tudo em outra Que fica mais fácil Porque aí Depois na hora de comer Eu só vou pesando Do que de deixar A marmita pronta Porque aí eu consigo Montar no prato Bonitinho Pra comer Com calma E é isso Só vou deixar Tudo preparado Mesmo Ó gente Tilápia Ficou bonita Hein Ó Vou pegar ela Ali agora Ó A outra bandeja Ainda tá lá No forno Mas olha aqui Como já está Agora vou colocar Isso aqui também Ó Aí gente Não é só cozinhar não Lavar isso aqui Viu Dá um trabalho E hoje eu tenho que deixar Essa casa arrumadinha Por quê? Vai chegar A Cruz A Dani E eu cheguei A casa tava arrumadinha Então mais que justo Eu deixar a casa bonitinha Pra quando eles chegarem Não tá muito bagunçado É mais a cozinha Que a única coisa que eu uso Tipo Vou dar uma Barridinha aqui Na cozinha Tirar esse lixo Deixar tudo bonitinho Pra quando eles chegarem Tá organizadinho Né? Tem um cardio ainda Hoje pra fazer Hoje o treino Foi muito bom Porque esses dias de viagem Nossa Eu fiz o melhor Que eu pude Na situação que eu tava Né? De cansaço Pra lá e pra cá Mas hoje Eu posso dizer que Meu treino foi Foi muito bom Gostei muito do treino De hoje Me senti muito bem Treinando O físico também Respondendo muito melhor Agora E é isso Tem mais uma forma ali Pra ficar Pronto Eu percebi Que o forno De baixo É mais rápido Foi bom usar os dois Porque aí Quando eu quiser Fazer alguma coisa Eu vou usar o de baixo Agora Ai 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 depois Lavar as outras formas Quando eu acabar E é isso Gente Real life Ai eu pedi O que que eu pedi? Pedi um Um tripé Que eu comprei um tripé De unicórnio Que não serve pra nada É porque era o único que tinha Eu sei que é pai É E aí hoje eu pedi Um outro tripé Vamos ver se funciona Né? Pedi aqui pelo Agora eu usei O Instacart É Ó Pra quem vem pros Estados Unidos Gente Pra ficar pegando É pra ir em mercado Cara Compra pelo aplicativo Eles deixam na porta De sua casa Aí tem o DoorDash Uber Eats também Que tem mercado E o Instacart Mas eu uso mais Instacart E aí você cadastra O seu cartão E pronto Porque Aí tem a taxa de entrega Só que às vezes é até mais caro Você pagar pra ir até lá E voltar de Uber Tudo bem que tem um carro Aqui com o pessoal da Integral Mas também Tô cansado Aí tipo É você ir no mercado Voltar Então às vezes Comprar pelo aplicativo É até mais rápido Eu acho que ficou pronto A outra forma Eita Pega Tá pronto Desligado Bora Aqui Mais duas fornadas Nossa Que esturriquete lá Acho que Esse aqui eu poderia ter tirado Já há um tempinho atrás Tá esturricada A bichinha Eita Pega Secou Desidratou Isso aqui Vai ter uma cara boa Tá crocante Uma cara crocante Ui Não tá com uma cara crocante? Tá esturricada Mas eu juro pra vocês Que tá com uma cara crocante Tá Tá bom Tô preparando o meu Tilápia Avocado Enfim Meu salad bowl Que agora tem avocado Tilápia Aí vou colocar Fácil Mistura tudo Vai ficar muito gostoso Gente Tô Exausta Que eu cheguei O treino foi muito bom hoje Eu cheguei do treino Tava aqui Fazendo a comida Deixando tudo organizado Aí quando eu vi Já era hora de comer de novo Aí comi Tenho cardio ainda pra fazer Mas eu vou Acho que eu vou dar uma Respirada primeiro Esticar um pouco a perna Que eu não parei Pra conseguir fazer um cardio bem feito Né? Então eu vou finalizando Esse vlog por aqui Só que quero falar uma coisa Pra vocês Uma novidade É O Tim Isa Pessini Outra coisa Até que eu esqueci de falar aqui Gente Graças a Deus Ah Faculdade concluída Me formei Esperando só meu diploma chegar Mas já tô com a conclusão Já tô com o papel de conclusão do curso Já dei entrada no meu CREF Quem me acompanhou aí Todo esse tempo Viu? Como foi difícil Mas graças a Deus Concluí Finalizei a facul Profissional de educação física E é isso Agora ano que vem Fazer as pós Quero também uma faculdade de nutrição Mais pra frente Mas quero fazer pós em biomecânica Fisiologia Mas tô muito, muito feliz Porque é muito difícil conciliar Vida de atleta Com faculdade E as viagens E evento Só eu sei como foi Corrido esses Esses anos Assim pra Pra conseguir finalizar Sabe? Mas deu certo E agora O Tim Isa Pessini Conta com uma equipe Com mais Além de mim Tem outro personal Trainer formado Nutricionista É Contato direto Sempre vou tá lá com vocês Sempre vou tá supervisionando tudo Por dentro de tudo Só que o que acontece Com a equipe Eu consigo Abrir mais vagas Porque eu não consegui Abrir mais vagas Gente Porque Às vezes não dá Às vezes vou tá viajando Pra competir E tudo E tendo uma equipe comigo É melhor Porque vocês sempre vão ter Uma assessoria A gente vai tá sempre De olho em tudo Eu também vou tá sempre Em cima Porque eu gosto de ver tudo Tá por dentro de tudo E E é isso E aí Já já abrem as vagas Pro Isa Pessini Team Então você que quiser participar Em breve As inscrições estarão abertas Entra no Instagram No meu Instagram Tanto no meu Instagram Vai ter o link Quanto no Instagram Isa Pessini Team Que eu vou deixar o Instagram Aqui pra vocês E é isso Pessoal Bora realizar o sonho de vocês Colocar o shape em dia Saúde Não é só pra atleta Na verdade A maioria das minhas alunas De consultoria Não são atletas Sabia? A maioria São pessoas Pro Lifestyle E espero vocês Fazer parte Fazer parte Do meu time Porque quem fizer parte Do time Vai ter muitos benefícios E oportunidades Que em breve Eu vou soltando Pra vocês Até o próximo vlog Tem que colocar Essa casa Em ordem Dar uma arrumadinha Card ainda E é isso Até o próximo E o próximo Já vai tá uma galera Aqui na casa Eu vou gravar A rotina pra vocês Tchau